Hey there, bem-vindos a mais um English Tip. Hoje nós estamos comemorando aqui em casa três anos de aniversário de casamento. E lembrando disso, uma dica pra vocês do English Tip. Hoje é dia 26 de agosto e é uma data especial pra gente. E eu vejo muito que alunos que estão começando a aprender inglês, isso aconteceu comigo também, há uma confusão ao utilizar essas quatro palavrinhas aqui, ó. Repeat, please. Married, wedding, birthday, anniversary. Ok, a gente se confunde muito e eu vejo muito isso dos alunos que estão começando. Married significa casado ou casada, né? Então é um adjetivo. Se eu quero dizer ela é casada, she's married, ok? E a palavra casamento é wedding. Então eu vejo muitas pessoas usando marriage pra casamento também, né? A palavra casamento. E não é. Então marriage é o adjetivo casado ou casada e wedding é o casamento. Deu pra entender? Então se eu fosse dizer hoje é o casamento dela, seria em inglês. Today is her wedding. Hoje é o casamento dela. Deu pra entender? Segunda parte, então, birthday. Segunda parte, então, birthday. Birthday significa aniversário de nascimento. Aqui mesmo, ó, birth significa nascimento. E day é dia. Dia de nascimento. Então fica bem fácil pra você entender. Birthday, então, seria aniversário de nascimento. Se hoje, então, fosse o dia do meu aniversário, não o aniversário do meu casamento, seria today is my birthday. Today is my birthday, ok? Dessa forma. E pra fechar, anniversary, que é o aniversário de uma data de casamento, por exemplo, que é o nosso caso hoje. Eu poderia usar no exemplo, então, today is our third wedding anniversary. Today is our third wedding anniversary. Hoje é o nosso terceiro aniversário de casamento. Deu pra entender? Então, importantíssimo saber essas diferenças. Anote aí, tome nota, repita o vídeo se for necessário e passe a colocar com mais segurança aí na sua escrita, na sua fala. Ah, uma outra coisa que eu não posso esquecer, o aniversário também pode ser usado como um dia de nascimento. Se você falar de alguém, por exemplo, o aniversário de alguém que já faleceu, que não está mais comemorando o aniversário, aí você pode usar, sim, o aniversário. Então, eu vou deixar essa dica aí final, porque senão você pode ver dessa forma e dizer, olha, o Ricardo não me explicou que também tem essa opção. Assim como pode ter outras também aí, mas a princípio, foque nesses quatro significados, nessa intenção, e aí você vai usar com mais segurança e naturalidade. Deu pra entender? Thank you so much and see you next English Tip. Take care. Tchau. Tchau. Tchau.